Ó, no mundo da música tem sempre esse lance, às vezes uma banda se desentende e separa. Mas não quer dizer que isso é uma regra, não quer dizer que toda vez que uma banda se separa por algum motivo, porque algum membro saiu, que tudo foi na base da porradaria. Tô falando isso porque a Prika publicou nas suas redes sociais aí, que tá bolada com esse negócio de todo mundo ficar especulando o que tá acontecendo com a Nervosa, né? Com as meninas falando que vão sair e tal. Ainda mais agora que foi só a Mia falar que não vai participar da turnê europeia, que a galera resolveu ficar especulando, falando que elas tão brigando, que tá tendo atento na banda e tal, né? Então eu vou aproveitar esse gancho aqui pra falar até de um outro assunto também. Cola aí que o vídeo é sobre isso hoje. Ele já botou a vinheta? Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não conhece o meu canal, dá aquela moral pro pai aqui, ó. Já vai se inscrevendo aqui debaixo, beleza? Então, a Prika deixou ali na rede social dela, né, um grande desabafo, né? Ela tá bem chateada aí com a galera especulando horrores sobre o Nervosa. E, cara, o texto é bem grande. Eu aconselho a você que se quiser saber com detalhes, vai lá no perfil dela pra dar uma conferida lá e tal. Mas eu tô trazendo isso pra cá, não é nem exatamente pra falar sobre essa especulação dentro do Nervosa e tal, né? Mas é muito mais porque teve um trecho desse desabafo dela que eu achei bem interessante levantar um outro ponto. O trecho é esse aqui, ó. Ter uma banda profissional é estar trabalhando 100% pra isso, é estar ausente pra todos a maior parte do tempo. É estar sem conforto de nada, é lidar com variações financeiras, é muito difícil. A estrada intensa não é pra qualquer um. E isso não significa que é por briga, e sim porque não dormir mais de 6 horas por 40 dias, comer mal, gastar 5 vezes mais de energia que o normal, conviver com dores dos esforços físicos, ficar 3 meses sem ver a família, amigos, companheiros, é difícil. Então, esse pedaço me chamou muita atenção porque a gente precisa levantar uma questão que devia estar escancarada na nossa cara, mas a gente não levanta, né? A gente devia parar com essa romantização do rock, essa romantização da vida do rockstar, da vida até das bandas de metal também, que, cara, vamos ser alistas, já não existe há muito tempo, né? E mesmo quando isso existiu, cara, foi pra uma parcela muito pequena, sabe? Foi, assim, pra uma pequena cúpula de bandas que realmente surfaram legal num determinado momento. E, cara, isso é pra uma parcela ainda menor de bandas que realmente eram grandes, né? Existe uma romantização dessa questão de banda que faz com que a gente desumanize os caras que tocam em banda, sabe? A gente imagina que esses caras são como deuses, né? Eles estão na estrada, eles estão viajando, estão na Europa, é super da hora a gente pegar e ver um cara tocando num show gigante, num festival na Europa aí, como recentemente teve as meninas tocando na Europa, no Hellfest, né? Quem nunca escutou uma banda, quem não gosta de som, que escuta uma banda e fala cara, eu queria muito, sabe, subir no palco e fazer isso aí. E é realmente, cara, é um sonho. Só que, assim, cara, a maioria das pessoas veem isso como sonho e elas não entendem que isso faz parte de uma rotina de trabalho muito pesada, cara. Que, na verdade, subir ao palco pra tocar é uma parcela muito pequena e a vida de músico profissional é extremamente desgastante, cara. E dentro dessa escala artística, você tem N posições nessa escala. Então, assim, quando a gente fala do rockstar, cara, a gente fala do cara que é, sabe, Stiloxy Rose, que chega num camarim, né? Tem 12 camarim, tem 250 toalhas brancas pro cara. O cara exige massagista, exige bebida que nem tem no país que ele tá e tal. Esse tipo de coisa, cara, é uma galera desse tamanho aqui, cara. E mesmo quando era, assim, auge dos anos 80, 90, que a gente tinha muitos desses caras fazendo sucesso e que aquilo ali era uma efervescência muito grande, era ainda uma galera pequena que podia se dar o luxo de pedir isso. Mas a grande verdade, cara, é que a vida do cara que tá tocando não é esse mar de rosas que a gente imagina que é. O cara abre mão de muita coisa. O cara não tá com a família a maior parte do tempo. O cara abre mão dos feriados, abre mão de estar em aniversário de filho. O cara perde momentos que são extremamente importantes na vida dele. É sacrificante. Você dorme mal, cara. Você pega estrada, maluco. Você vai dormir em qualquer canto. Não é qualquer cara que pode se dar o luxo de fazer escala aérea, ponte, pra descer de um hotel pra outro. Muitas vezes os caras estão na estrada e é na estrada mesmo que dorme, cara. E quando o cara tem o conforto de poder dormir num bom ônibus que tem acomodação pra isso, né? Porque muita banda dorme, inclusive, no aeroporto. Existe essa glamorização da vida do Rockstar, cara, que na verdade é uma grande ilusão. Um cara que fala muito sobre isso hoje, até mesmo o Edu Falasque, que ele disse que a celebridade morreu. É uma teoria dele, né? A verdade é que as celebridades não morreram, né? A verdade é que elas diminuíram muito. A gente tem pessoas que do nível de celebridade hoje estão cada vez menores, assim. Tem cada vez menos pessoas sendo celebridades. Isso muito por causa do advento aí da internet, né? Que possibilitou a gente a nos aproximarmos da vida de quem a gente admira. Então, aquilo, por tal nosso alcance, deixou de ser precioso. Quando você viu Beatles nos anos 60, você queria catar um pedaço de um deles, cara. Podia ser qualquer coisa. Você podia pegar um pedaço de uma camisa e isso seria precioso, porque você não tinha como ver os caras de maneira nenhuma, né? O Michael Jackson, por exemplo, nos anos 80, era toda aquela loucura pra você ver o Michael Jackson, cara. Porque você só via o cara se você fosse no show dele ou se estivesse passando o clipe dele em algum lugar. Fora isso, você não conseguia ter acesso ao cara. Você tinha que comprar revista pra saber o que tava acontecendo com o cara. Tudo isso gerou essa gama da celebridade ao longo dos anos, né? Que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até a gente chegar ao status que a gente tá hoje. Onde a gente tem a galera que tá tocando, que tá trampando e tudo. Mas, inclusive, se falando de metal, cara, por exemplo, esse status de celebridade tá com uma pequena cúpula, assim, que, sabe, diminui a cada ano. E é exatamente pelo motivo que você tá pensando, porque a galera tá batendo bota mesmo. Inclusive, a gente teve agora no último DVD do Sepultura, né? O DVD doc lá, o Endurance. Você tem um momento muito interessante onde o André Skisser bate um papo com o Jean Dolabella sobre essa questão da função profissional da banda, né? O Jean tava na cara que ele tava já cansado. Bom, imagina, você é baterista do Sepultura. Maluco, você não tem vida, né? É o Sepultura. E ele nitidamente tava cansado daquela rotina de estrada. E o que deve pesar muito mais é a distância da família, que é um troço que é muito difícil, né? A pressão psicológica que existe, né? Aí você imagina com tudo isso, né? Como é a rotina da vida de um músico, você ainda tem que contar com a pressão da mídia que fica especulando em cima de você o tempo todo também, né? Mas o Andrés fala muitas coisas interessantes ali naquele trecho que deve ter, sei lá, uns 7, 8 minutos de conversa, que é muito legal. Inclusive, muito da hora a maturidade do Andrés pra lidar com o Jean, porque ele meio que dá uma bronca no Jean, né? Ele, ao mesmo tempo, tem uma postura meio que de pai ali, que, tipo, falando com ele sobre arcar com responsabilidades, né? Mas ele fala umas coisas muito interessantes, né? Tem uma hora que ele fala assim, olha, eu queria ser do tamanho do Metallica pra poder escolher os shows que a gente vai poder fazer. Mas a gente não é, a gente não pode fazer isso. E nisso daí ele deixa claro, cara, que, tipo, não são todas as bandas que estão no mesmo patamar que têm as mesmas possibilidades de luxo. Por trás de todo esse glamour, cara, do show de metal, né? Do show de rock, né? A gente sabe que tem um ser humano que sobe no palco pra tocar, que tá deixando a família em casa, que muitas vezes tá abrindo mão de alguma coisa. Muitas vezes o cara, pra conseguir se realizar profissionalmente no mundo da música, ele passou anos, anos, sacrificando alguma coisa, né? Deixando de ter alguma coisa pra poder apostar que isso um dia dá certo. Além do que o cara já vive, né? O cara já teve anos de bagagem, que ele veio se sacrificando, até ele finalmente conseguir o que ele queria. E não se engane, cara, muitos caras conseguem chegar lá e descobrem que não é o que eles queriam. Porque é uma vida realmente sacrificante. Aí você pode estar pensando agora aqui, que, pô, mas o cara quer isso, é isso mesmo, cara. Toda profissão tem seu desgaste e tal. É, cara, mas não é por isso que a gente vai deixar de entender que é difícil, né? Assim como qualquer outra profissão que tem os seus percalços, tem o seu lado bom também, mas não é nada fácil. Um contrabalanço que a gente pode fazer aqui é com o próprio Kurt Cobain, cara. Que era um cara que atingiu um sucesso estrondoso. O Nirvana talvez tenha sido a última banda gigante de todos os tempos, né? E o Kurt, cara, o que aconteceu com ele é o fruto do que é isso, né? Do que é esse universo do rock'n'roll, do metal, do mundo business, onde você tem uma grande pressão por todo mundo querer um pedaço seu de alguma forma e isso entra em você e, cara, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso e que tô pra te falar que a maioria das pessoas tem, na verdade, porque primeiro que tem gente que sobe a cabeça, acredita que é uma coisa e, na verdade, às vezes você é muito menor do que você imagina que é e quando você tem que descer degraus ali é muito difícil. Como a própria Plika falou, são altos e baixos, cara. Você lança um disco que foi super bem, cara, provavelmente você vai fazer muita grana com venda de disco e com merchandising e com muito show, que é o que basicamente realmente dá grana hoje pra uma banda. Mas, meu irmão, vai ter momento que a onda da sua banda vai passar ou que o mercado não vai estar favorável pra você, você não vai estar vendendo tanto show mais, aí você vai ter que ter muita resiliência pra poder se adaptar e continuar no mercado, né? Quem tem cabeça pra aguentar isso, sacou? A gente deveria glamourizar menos essa galera do mundo, do business, do mundo do rock, né? A gente deveria parar de romantizar como a gente romantiza essa coisa de achar que o cara que tá ali em cima do palco ele é tipo um deus, sabe? Porque, na verdade, o cara tá passando os mesmos problemas que a gente e não é uma vida fácil, cara. É uma vida de estrada é difícil pra caramba, sim. Se engana aquele que acha que todo mundo vive naquela pequena cúpula ali, ó, onde você come caviar o tempo todo, né? E pede trocentas coisas no camarim. Não é pra todo mundo isso. E por último, não menos importante, a gente não deveria deixar de citar que tem uma divisão ainda mais complicada, né? Que separa uma camada ainda menor que é a galera aí que é do mainstream mesmo, cara. A galera do mainstream, a galera que eu falo é pop, né? A galera pop do mainstream que tá na onda, que tá na crista da onda mesmo. Essa aí, essa galera não precisa comparar. Essa galera é uma camada pequena que são realmente celebridades que podem exigir qualquer coisa, que podem pedir qualquer coisa e ganham muito pelo show que fazem e, sabe, todo o luxo que o cara pedir ok, as pessoas vão fazer. Inclusive, teve aí um desabafo agora há pouco tempo da Anitta falando sobre a discrepância de tratamento dos artistas nacionais no backstage do Rock in Rio com relação aos gringos, né? Que ainda tem essa subdivisão que é como a galera gringa é tratada com relação a todo o resto, vamos dizer assim, né? É isso, cara. Não é fácil, sacou? Não é fácil. A gente acha que é um sonho, que é uma maravilha, mas não é fácil. Mas a gente devia entender que essa galera aí merece um pouquinho mais de respeito, merece um pouquinho mais de empatia nossa porque é muito difícil a pressão que eles sofrem além da própria carreira através da mídia é muito grande. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa situação aí. Comenta aí. Tamo juntão. Valeu. E aí